Ainda cabe mais um bilhão em 2023? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui nesse vídeo complementar de bilheteria para dar uma olhadinha mais aprofundada e discutir algumas notícias relacionadas aos números de bilheteria desse último final de semana nos Estados Unidos. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, não foi uma semana, ou melhor, não foram dias de grandes novidades de bilheteria para a gente discutir por aqui, mas a gente pode começar, como sempre, dando uma olhada nos números oficiais desse final de semana que, na sua maioria, aumentaram até que bastante para todos os envolvidos. Em primeiro lugar, o Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim da Universal e Blumhouse, trouxe mais grana com 80 milhões de dólares. Em segundo lugar, o Taylor Swift The Eras Tour também fez um pouco mais, com 15,43 milhões. Em terceiro lugar, o Assassinos da Lua das Flores, da Paramount Pictures, também trouxe mais, com 9,32 milhões. Em quarto lugar, o documentário After Death, da Angel Studios, fez um pouquinho menos, com 5,05 milhões. Em quinto lugar, o Exorcista, o Devoto, fez um pouco mais, com 3,26 milhões. Em sexto lugar, Patrulha Canina, um filme super poderoso, fez um pouco mais, com 2,33 milhões. Em sétimo lugar, o Estranho ao Mundo de Jack, fez um pouco mais, com 2,14 milhões. Em oitavo lugar, a Comédia Freelance, da Relative Media, fez um pouquinho mais, com 2,09 milhões. Em nono lugar, Jogos Mortais 10, trouxe um pouco mais, com 1,76 milhões. E em décimo lugar, Resistência, também fez um pouco mais, com 1,024 milhões. E ainda falando sobre Five Nights at Freddy's, uma notícia muito interessante que eu vi nessa semana foi que a diretora Emma Tammy recebeu um salário extremamente baixo para dirigir o filme, de apenas 500 mil dólares, não chegou a nem um milhão, função que provavelmente é a mais importante num set de cinema, mas ela foi muito esperta, porque ela recebeu esses 500 mil e pegou uma porcentagem do que viria dos lucros de arrecadação. Como o Five Nights at Freddy's já fez 130 milhões de dólares no mundo inteiro, 80 só nos Estados Unidos, com certeza a Emma Tammy foi muito esperta e vai receber muito mais do que 500 mil. E por falar em Blumhouse, a Blumhouse sempre consegue pagar as contas, fazer um equilíbrio interessante de orçamento e arrecadação, então eu trouxe aqui as cinco maiores bilheterias da Blumhouse mundial pra gente ter uma ideia do quão longe o Five Nights at Freddy's pode chegar. O maior filme da Blumhouse, por incrível que pareça, é Fragmentado, do M. Night Shyamalan, com 278.454 milhões. Em segundo lugar, o Halloween de 2018, com 255.485 milhões. Em terceiro lugar, Corra, do Jordan Peele, com 255.407 milhões. Em quarto lugar, Vitro, também do M. Night Shyamalan, com 246.99 milhões. E em quinto lugar, Atividade Paranormal 3, com 207.39 milhões. Quase todos os filmes da Blumhouse chegam na marca de 100 milhões de dólares. E como o Five Nights at Freddy's já tá aí com 130 milhões, com um pouquinho mais nos números de segunda-feira, vamos ver até onde ele vai, né? Uma questão que muita gente comentou no vídeo de domingo é a estimativa agora de como vai ser a queda, né? Ele abriu bem alto, mas a segunda semana é decisiva pro destino do filme, pra resistência, que ele vai ter nas próximas semanas. A boa notícia pra Five Nights at Freddy's, né? Que eu até acho que ele vai repetir a vitória em primeiro lugar, porque não tem grandes estresse nessa semana. A gente vai chegar nisso depois. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns filmes que encerraram sua jornada nas bilheterias domésticas americanas depois de meses, de semanas em cartaz, começando com um filme querido aí que muitas pessoas me perguntam, que é o As Tartarugas Ninja Caos Mutante da Paramount Pictures, que oficialmente fechou o caixa doméstico com 118.613 milhões e 180.506 milhões nas bilheterias mundiais. Ele não chegou nessa marca aí de 200 milhões pra chegar um pouco perto do segundo filme das tartarugas, o clássico dos anos 90, mas ainda assim um resultado bem satisfatório que deve garantir uma continuação. Mas o acerto mesmo vem com o Fale Comigo da A24, né? O terror independente que custou apenas 4.5 milhões de dólares fechou a bilheteria doméstica com 48.299 milhões e 90.494 milhões no mundo inteiro. Esse filme é um baita de um lucro. Eles gastaram quase nada e atingiram quase 100 milhões de dólares no mundo inteiro. Não é à toa que o Fale Comigo 2 já foi anunciado, né? E a notícia principal que eu queria destacar no vídeo de hoje é que a Universal, nesse final de semana, vai relançar o Oppenheimer do Christopher Nolan, né? O filme ainda tá em cartaz no país, tá passando em 125 salas nos Estados Unidos, mas ele vai voltar pras salas em IMAX com algumas sessões aí no badalado e disputado, o formato dos 70 milímetros que o Christopher Nolan tanto comentou e que eu morro de inveja das pessoas que podem assistir 70 milímetros, né? Isso faz parte do plano da Universal de chegar naquele sonhado bilhão de dólares, né? O Oppenheimer tá tão perto. Ele atualmente tem 946.926 milhões de dólares. Ele configura como o 64º maior filme de todos os tempos, atrás, atualmente, de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, com 948.725 milhões. Eu ainda não tenho uma noção de quantas salas IMAX o Oppenheimer vai pegar, mas eles também estão aproveitando o fato de que, nesse final de semana, originalmente, era pra estrear o Duna Parte 2 do Denis Villeneuve, que foi adiado pra março de 2024, vai demorar um pouco pra ele chegar, e como as Marvels devem catar salas em IMAX a partir do dia 10, e depois a gente vai ter os Jogos Vorazes, o prelúdio da Lionsgate, é uma boa oportunidade pra encher algumas salas em IMAX com esse filme que foi um grande sucesso, e que, pelo que eu li, a Universal dera apostar em mais um relançamento lá pra janeiro ou fevereiro, quando a greve do SEG acabar e eles puderem fazer eventos, né, com o elenco, com o Killian Murphy, aquela jornada pro Oscar, né, já que o Oppenheimer deve ser um dos grandes competidores desse ano. Fiquem ligados aí, tô curioso pro vídeo de domingo pra ver se o Oppenheimer consegue figurar, pelo menos, no top 10 com esse pequeno relançamento da Universal. E, finalmente, olhando agora pros números dessa segunda-feira na bilheteria doméstica, o Five Nights at Freddy's repetiu a liderança com 4,10 milhões de dólares, acumulando 84,10 milhões na bilheteria doméstica. Em segundo lugar, muito provavelmente é o filme da Taylor Swift, mas a AMC não divulga os dados de dia a dia, só no final de semana, então a gente pula aí pra terceira posição, com Assassinos da Lua das Flores, com 1,04 milhões e um total de 42,04 milhões na bilheteria doméstica. Em terceiro lugar, o documentário After Death, com 550 mil, pra um total de 5,602 milhões. Em quarto lugar, o Exorcista, o Devoto, com 339 mil, pra um total de 59,87 milhões. Em quinto lugar, o relançamento do Estranho Mundo de Jack, com 271 mil, pra um total do relançamento dos Estados Unidos, de 8,29 milhões. Em sexto lugar, Jogos Mortais 10, com 234 mil, e um total de 50,61 milhões nos Estados Unidos. Em sétimo lugar, Patrulha Canina, um filme super poderoso, com 165 mil, e um total de 59,560 milhões nos Estados Unidos. Em oitavo lugar, Resistência, da Twin Century Studios, com 127 mil, e um total de 38,996 milhões na bilheteria doméstica. Essa semana nos Estados Unidos vai ser bem fraquinha, não tem grandes estresse, não tem grandes filmes, a gente fica aí o destaque pro Priscila, o novo filme da Sofia Coppola, que vai falar sobre o casamento do Elvis e da Priscila Presley, mas agora do ponto de vista dela, um filme que deve ser interessante, foi bem elogiado lá fora, e também, um filme que pode ter passado meio batido pelo radar, uma comédia romântica, dirigida e estrelada, pela Maggie Ryan, que se chama What Comes Later, uma comédia romântica, onde ela tá presa no aeroporto com esse personagem do David Duchovny, e poxa, Maggie Ryan, né, faz tempo que ela não aparece, e ela chega aí, estrelando e dirigindo. Eu não faço ideia, se vai ser bom, pra ser bem sincero, o trailer não me cheirou algo agradável, ou não, mas é legal ver que, pelo menos, ainda estão tentando fazer boas comédias românticas, né? Bom, pessoal, esses são os principais números e novidades que eu tenho pra dizer pra vocês no vídeo de hoje, foi mais rápido, foi curtinho, mas aproveitem também, que ainda hoje, um pouco mais tarde, eu lanço o vídeo das estreias do mês de novembro, fiquem ligados aí, porque tem muita coisa chegando em cinema e streaming. Certo, pessoal, obrigado pela visita, e até a próxima sessão.